Hood Outlaws and Legends é um título da Plus aí que foi lançado agora para os assinantes no mês de abril e não deu realmente tanto sucesso, eu tô jogando ele bastante, tem algumas dicasinhas para passar para os senhores aqui e como a gente vai ter o guia de Platina dele na próxima sexta-feira, o que é melhor do que introduzir o assunto desse game aqui com um videozinho de dicas extras, não é mesmo? Então, bora lá, tanquecentro, que a gente vai junto nas dicas que eu considero mais essenciais para você começar bem e garantir ali pelo menos algumas vitórias em Hood Outlaws and Legends. Vamos de novo! Olá pessoas, eu sou o Voodoox, que é o Nerd já e sejam mais bem-vindos a mais um vídeo, assim como eu já introduzi só peço aqui no comecinho, tá? Que isso aqui ainda é o canal do YouTube, né cara? Querendo ou não, então dá um like aí se você gostar do conteúdo, se inscreve no canal e recomenda ele para o amigo, beleza? Começando então logo de primeira com o básico do básico, que entenda os modos Aqui basicamente então você vai ter três modos para jogar, tá? O modo que é o assalto ao estado, que basicamente você tem três etapas aqui para escoltar ali o baú para o seu esconderijo Então você tem que afanar a chave do xerife Afanar, palavra engraçada, né? Você tem que roubar a chave do xerife Encontrar o cofre que vai estar demonstrado ali na região que fica aparecendo em cima E depois disso você tem que levar esse baú que está dentro do cofre para a região para fazer ali a retirada do baú do cenário É um modo que envolve bastante comunicação com seus teammates É um modo que envolve bastante atenção E o que eu mais poderia dizer aqui que é semelhante seria com o jogo Payday Payday 2 que fez bastante sucesso na época do PS3 e do 360 Aqui é basicamente a mesma coisa É um modo de race onde você tem que tomar muita atenção mesmo para não fazer cagadinha, para não fazer coisas à toa para não morrer à toa E você conseguir ainda assim fazer um bom andamento para a sua equipe Porque é bem, bem dificinho mesmo fazer isso aqui com pessoas achando que são Rambo Então fique esperto Nosso outro modo é exatamente como o primeiro assalto aos proscritos aqui Só que que a única diferença básica aqui que dá bastante diferença basicamente é que a gente vai ter outra equipe para fazer exatamente a mesma coisa Então a gente vai ter os nossos quatro integrantes do nosso time, né? Vocês junto com mais três pessoas E no outro time vão ter quatro pessoas para fazer exatamente a mesma coisa Assim que vocês se encontram, vocês podem tretar E aí ganha quem ficar mais esperto aí na batalha Lembrando que nesse modo aí é um pouquinho mais fácil você matar os players ali do estado, né? Que são os bots, né? Não se esqueça Hood Outlaws Legends é um jogo PvE Mas ele também pode se tornar PvE-VP Então você tem ali nesse modo aí de assalto aos proscritos A possibilidade de enfrentar pessoas do estado, né? Os bots, que são os inimigos padrões ali do jogo E também outros players, beleza? E a gente também tem esse terceiro modo que o Robo Doctor está mostrando Que é basicamente para você coletar ouro Coletar moeda é o mais simples de todos eles Aqui você só tem que matar inimigos do estado e inimigos do outro time Para assim ir pegando cada vez mais moeda O time com mais moedas no final ganha Mega simples, mega direto ao ponto E aí você não tem tanto objetivo ali Lembrando, é claro, que você ainda vai poder pegar os baús, né? E colocar os baús ali no ponto de ressurgimento Que eu vou falar já já E aí você vai ganhando cada vez mais e mais moeda É um modo bem interessante Se você quiser alguma coisa mais descompromissada É bem legal mesmo E também temos o modo de prática, tá? Onde você pode treinar aí com seus amigos Para fazer um rechezinho bem bonitinho E é isso aí Entendido os modos Agora você tem que entender os personagens Sim, é fundamental você entender Como funciona cada um dos personagens aqui, beleza? Eu não vou passar por todos eles Mas eu lembro aqui que cada personagem Ele tem a sua arma A sua ult, né? Que é a habilidade especial O seu apetrecho Que seria aqui basicamente O que ele pode usar de Getth Já já a gente fala disso E o seu traço Que é o ponto mais importante talvez ali Que seria a característica passiva dele Basicamente ele tem ali O traço como característica passiva Só que se lembre que cada personagem Também tem características passivas próprias Por exemplo ali A velocidade A movimentação Existem personagens como por exemplo O John Que é um personagem de tanque Que ele é muito mais lento Que outros personagens Não na corrida Mas às vezes para subir uma escada Subir uma corda E ele também não tem uma esquiva Então se você precisar ali Tretar com outra pessoa Você vai ter que ir direto Com a cara e com a coragem ali Tentando ao máximo Fazer o inimigo ser atordoado E fazendo supressão nele ali Supressão? Suprimindo o inimigo ali A cada minuto da batalha Enquanto por exemplo Numa Mary Ann Você poderia dar uma esquiva Ser mais rápido Conseguir ali flanquear Então isso tudo vai fazer Uma diferença boa Isso não é demonstrado Nesse menuzinho Na habilidade de traço Mas eu lembro aí Que cada jogador aí Cada personagem Tem a sua jogabilidade própria Tá? Teste todos Jogue com todos Que vai fazer uma boa diferença Principalmente nas batalhas ali Com times Cada um com um personagem Cara É muito 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 bacana Você jogar Com cada time ali Tendo pelo menos Um personagem de cada Tá bom? Isso ajuda bastante Porque cada um Tem o seu ponto forte E cada um tem o seu ponto fraco Falando ainda dos personagens Não se esqueça Que nesse HUDzinho aí Você também pode Upar as habilidades Tá? Você vai desbloqueando Habilidades conforme vai jogando Então no começo Você não vai ter nenhuma mesmo Normal Mas depois de um tempo Você vai gastando moedas Para comprar outras habilidades E aí basta você ver ali O que casa melhor Com o seu estilo de jogador Então é muito bacana Você ver também O que pode facilitar Para você Se você quer ser um jogador Que joga mais Flanqueando a galera Se você quer ser um jogador Que joga mais Dão suporte Fica ali a vontade Para criar o seu modo de jogo É bem interessante mesmo E como é a única opção aqui De fazer alguma diferença No personagem Como roupas e armas Não fazem diferença Absolutamente nenhuma É apenas cosmético Essa observação aqui Das habilidades É fundamental Que você tenha em mente Porque é ela Que vai te dar Um melhor desempenho Porque é ela Que vai te dar Um melhor desempenho Durante as batalhas Independente do outro time Ter um John muito upado Às vezes ele não está Com as habilidades corretas Você pode se livrar dele Com certa facilidade Ah Ruby Dog Você já está me alugando Há tempo demais aqui É gameplay meu irmão Quero saber como joga Ele não vai me explicar Como joga Eu te explico Fica tranquilo Vamos juntos Segura na mão Que a gente vai junto Nessa viagem Jogue primeiramente Com os seus amigos Fique em equipe Meu irmão É muito importante Você ficar em equipe Nesse jogo Seria muito bacana Que eu recomendar Para os senhores Jogarem em amigos Jogarem com os amigos É bem bacana mesmo Você ter um grupinho Fechado Cada um tendo Um personagem ali Falando Ah eu vou de John agora Ah beleza Eu vou de Mary Ann Então isso é bem legal mesmo Dá um dinamismo Bem bacana Assim como era O próprio Payday 2 Onde eu vou fazer Bastante comparação Aqui nesse vídeo Porque o Payday 2 Já tinha também Bastante dessa dependência De que cada personagem ali Cada jogador Fosse desempenhar um papel Então é bem interessante Aqui você também Ter essa noção Então você fica ali Armando estratégias Com seus amigos Caso você não vai jogar Com nenhum amigo Ou não tenha nenhum amigo Para jogar com você Vai jogar apenas Com pessoas aleatórias Da internet Fique esperto Para sempre Acompanhar os seus teammates Não fique sozinho Ficar sozinho Nesse jogo É pedir para morrer Não tem nada mais garantido Nesse jogo Do que morrer sozinho É impressionantemente fácil De morrer em HUD Então não fique sozinho Você não aguenta tanta porrada Os personagens Mesmo o John Que é um personagem de tanque Que ele teoricamente Aguentaria mais socos Mais tapas ali Ele ainda assim Morre fácil Então não fique sozinho Fique com seus amigos E tente sempre fazer Uma jogada coordenada Beleza? Por mais que você não esteja Ali se comunicando com o VoIP Continuando nas batalhas Aqui Pegue os pontos de controle Assim que você abre o mapa Você vai ver ali A distinção do jogo Mostrando ali Onde está a igreja Onde está a guarnição Onde está todos os pontos Ali É bem interessante Se você estiver comunicando Com o VoIP Com o seu time Você dá direcionamentos Nesse sentido Mas também você pegar Essas letras Que estão espalhadas pelo mapa O A, B e o C Você pega essas letras Que são pontos de renascimento Esses pontos de renascimento Então você sempre que morrer Vai respawnar Um desses pontos aí Que estiver pego ainda Pela sua equipe Exatamente igual Como o Battlefield da vida Exatamente igual Como o modo conquest De qualquer outro FPS Que você já tenha jogado Aí na sua vida Beleza? É muito importante Você pegar essas bandeiras Aqui a todo momento Primeiramente Porque você vai evitar Que o time inimigo Respawne Em momentos ali Chatos Para você E também você vai garantir Que o seu time Sempre respawne próximo Independente de onde você está É fundamental também Você ver Aonde que o seu time está Aonde que o seu time Está mais próximo Para pegar sempre Os pontos ali De respawn Que estão próximos Da galera do seu time Porque se você morrer Por acaso ali Você já está mais próximo Não precisa correr tanto Isso é muito 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 importante De resumo Se você puder pegar Todos os pontos de controle Ali Seria legal Se não puder pegar Todos os pontos de controle Pegue sempre os que estão Próximos do seu time Veja onde o seu time Está próximo Pega o ponto de controle Ali perto Que vai fazer uma ajuda Imensa Imensa mesmo Cara Sério Não subestime essa dica Pegue os pontos de controle Eu não poderia fazer Um vídeo aqui Sobre dicas de HUD Sem falar a principal Né cara Tenha calma É impressionante Como a pressa Que é muito inimiga Da sua boa jogatina Tá ligado É muito fácil Morrer em HUD E você Simplesmente sair A milhão ali Achando que vai enfrentar Todo mundo Com o peito aberto É pedir para morrer Assim como eu falei antes Você jogar com equipe É muito importante Mas você também ter calma Para conseguir fazer Alguma coisa bem bolada É fundamental também Você não ficar Ah eu sei que tem Dois caras ali Passando por aquela porta Eu vou correndo E vou pegar os dois Não Tem dois inimigos Na sua frente Já é uma batalha Estupidamente difícil E estupidamente desleal Contra você Beleza 1x1 já é Complicadinho De sair vivo 2x1 Muito provavelmente Você vai morrer Então fique esperto Tenha calma Espere um passar Depois você pega o outro É muito mais fácil Jogar dessa forma E linkando uma dica Com a outra A melhor dica aqui do jogo Quase um presente Para você que ficou até aqui Mas antes Claro Se inscreva no canal Se você gostou do conteúdo Dá um like Comentário bonito Sempre me incentiva demais E recomendo o canal Para o amigo A gente está quase chegando A 10 mil inscritos E seria uma honra Ter os senhores e as senhoras Aqui comigo nessa marca E a nossa dica Mais importante do jogo Faça as eliminações Maluco Isso é muito 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 Importante Para vocês saberem Basicamente a eliminação Aqui acontece sempre Que você está agachado Atrás do inimigo E aperta quadrado Essa mecânica de eliminação Você já deve ter aprendido Ela enquanto jogava Com botes No tutorial Só que isso também funciona Com outros players Tá bom Você não precisa Estar necessariamente No stealth Para fazer isso Então você pode fazer Essa mecânica de eliminação A qualquer momento Mesmo Numa batalha Porém Tenha ciência De que algumas coisas Podem acontecer Durante a animação De assassinato No caso Caso por exemplo O seu personagem Seja atingido Por um bot Ou então Por algum outro Jogador da equipe Adversária A animação De eliminação Não vai computar E você não vai conseguir Finalizar o inimigo Vai ficar dois inimigos Ali na sua frente Para te baterem Caso algum bot Do estado Bata em você Vai acontecer a mesma coisa Você também não vai conseguir Eliminar o personagem Você só consegue Eliminar o personagem Se fizer a animação Completa E é um pouquinho Demoradinho Então você tem que ficar Meio que esperto com isso E saiba que você tem Como se livrar Também De apertos Ali dos inimigos Caso você esteja jogando De John Por exemplo Se você apertar o botão Triângulo Quando está com o especial Carregado Você consegue se livrar Ali da agarrada De algum inimigo Isso é bem útil mesmo Existem outros personagens Que você pode dar Uma certa Macetada Dessa forma Mas o ideal Mas o ideal mesmo Seria você não ser Agarrado por trás Então sempre Fica olhando Para trás Quando você estiver Andando Porque mesmo Com você agachado Alguém pode ainda Te eliminar Então sempre Fica olhando Para trás E sempre Tenta chegar Por trás Dos inimigos Se agacha E aperta Quadrado Para conseguir eliminar É uma morte Fácil Uma morte Relativamente rápida E uma morte Que faz muito 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 Bem Para o seu time Porque você vai Eliminar o cara Com certeza absoluta Se ninguém te atrapalhar É uma morte a mais E é um inimigo A menos Na sua frente E só lembrando Que o nome Que vocês estão vendo De fundo agora São os membros Do canal A quem eu agradeço Imensamente Pela existência Por culpa deles Que eu consigo pagar Conta aqui No fim do mês Então fique esperto Se você não quer Se apoiar Aqui o canal De forma financeira Se for a condição É claro Fique esperto Nos benefícios Pessoal Esse aqui foi o vídeo Espero de verdade Que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Comenta aí embaixo Tentarei responder a todas E é isso aí Eu sou o Roblox Que eu já gostei Todo conteúdo já sabe Não é não Irmão Não é então Valeu Falou Fui